Estamos começando mais um episódio aqui da nossa série com os amigos. Sim, vocês pediram e essa série voltou. Estamos novamente aqui com o nosso grande amigo César do canal Fear Time. Salve, César. Salve, e aí? Como vocês estão, pessoal? Tudo jóia. E também nossa outra anfitriã aqui, nossa amiga Norakilla Carolina. Hello, hello, gente. Vocês estavam com saudade de gravar essa série, gente? Muito. Demorou pra voltar. Demorou pra voltar, mas também temos nossos dois amigos, grande Francierton Game. Salve, Fran. E aí, gente, beleza? Beleza. Vou plantar mais um pouquinho aqui. Demorou. Rapaz da plantação. E é ele, o Salve, Bibô. Como é que você tá, Bibô? Tranquilinho? Salve, Bruno. Boa noite, galera. Boa noite. Satisfação em revê-lo, amigo, também. Quanto tempo. Quanto tempo. Rafael Costiche. Alô, YouTube. Esse aí já sabe que vai pro YouTube. Alô, YouTube. A Lady, Marina, Cintinha, Luiz. Grande abraço pra todo mundo que tá assistindo aqui na data, no dia de gravação. E para de falar normal. Vamos falar normal agora. E... O que é isso? Bom, a gente já pega a semente? Nem lembro, mas a gente poderia inventar uma task nova de ir lá pegar uma semente de árvore. É isso que eu ia falar. Ah, tá. Eu achei que você tava falando dessa semente aqui, ó. É, vamos gravar um vídeo título. Pegando a semente que é Noraxila. Que é Noraxila. Noraxila. Tudo é bom. Meu Deus, o meu cérebro, ele cria um dicionário de... Noraxila? Noraxila, mistura de Noraxila com chinchila. Pode tirar a vela aqui? Pode. Eita, acho que não podia, não. Pode sim, Fih. Aqui é piloto de fórmula na água. Fórmula na água. É, mas é bom você ficar lá na âncora, tá? Esquece a vela. Tá. Ai, vai ficar escuro. A gente não tem coisa. Cuidado aí, hein? A gente não tem o quê? Fogueira aí? É. Nós terminamos o que nós viemos fazer na carangueja, por acaso? Provavelmente não. Mas... Segue a vida. Sim. Vamos pra base? Depois a gente vem pegar a semente. Eu sei que o César que descobriu aqui. Porque eu não tenho o Pinchuim. Tá aqui o Pinchuim, meu amigo. Ah, tá. Tá doidão? Puxa, puxa a âncora. Eita. É. Você já pode puxar a velazinha. Ótima animação. Ó, o Juninho. Chegou o Juninho. Chuuu. Chuuu. Acabou de começar. Entra aí. Manda a senha pra ele na hora, no privado pra ele. Tá. Calma aí. Nossa, ainda bem que eu não tô nem cal. Comecei a cantar Fast Furious com uma voz fininha ainda. Aí, a gente ficou curioso. Graças a Deus. Aí, e na árvore certa a gente não bateu, né? A gente bateu em tudo quanto é coisa e não bateu na árvore. Vou fazer o trem aqui de novo. Bom, o que que o... O que que o Franciar tá fazendo? Tira a âncora pra gente, Nora. A plantação, lembra? Uhum. Ai, que a âncora, amiga, não... Cortei errado. Tá, acho que aqui dá já. Pegando um impulso. Vai. Vagarzinho assim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Caiu lá. Ah, caiu ali. Nossa, mó longe, velho. Eita, você é doido aqui. E Cesar, conseguiu entrar, Cesar? Não. A gente vai remando? Tem que pegar aqui a... Cara, eu tô trabalhando naquela tela. Se fosse o seu, reiniciava o PC, alguma coisa assim. Ah, vou... Vou dar um... Será, vou tentar reiniciar o PC de vez. Porque só de gravação, já tem 5 minutos quase. E fora isso que a gente inspirou um monte de minutos. Nossa, a gente tinha que ter avisado o Gui. Eu acho que ele não sabia o que a gente ia fazer hoje, hein. Ele queria, né? Então, não sei se ele tá podendo. Mas na próxima eu tenho certeza que ele vai participar. Ah, não é que não. Eu não sei qual é o ângulo. Aqui, pra cá, pra agora, pra cá. Pra cá, Bruno. Eu tô ali no chat. Tá, revê. A Brenda te mandou um abraço. Diz que hoje não pode ver, mas desejo uma boa live. Grande abraço pra você, Brenda e Gui. Tamo junto. Que isso? Desde quando esse streamer faz live de OnStar? Saudade de vocês. Saudade, sinuso. Tudo jóia, amigo? Satisfação em revelo. Se quiser vir aí, ó. Só chegar junto. Gente, a gente tá com o Juninho também. O Juninho tá chegando aí, ó. Vamos pegar um pouco de Figo. A gente não precisa pegar todos. Acho que não tem pra cá, né, Figo? Tem um aqui, ó. Que eu tô vendo. Eu nem resolvi o game. Já pega que eu já tô puxando pra cá. Já entra na cá, o Ju. Ele não dá pra entrar. Não dá? Ah, é uma coisa. Cadê? Ah, tá aqui. Bom. Faz tanto tempo que eu não jogo de Wend. Volta um pouquinho que eu pego. Tem um Gloomer na nossa base? Tem, Fran? Eu... Tem. Tem. Tem um Gloomer, né? Beleza. E o Sebiba? Você tá fazendo o que da vida? Eu nem lembro o que eu tava fazendo. Tá todo mundo nessa. É, mas o que você tá fazendo agora, assim? Ah, deixa eu ver se eu tenho... No momento, nada. Eu tava só fazendo um round, velho. Ah. Então você tá cozinhando. Eu ia cortar esse aqui. Eu ia cortar? O que tem horrível em vir na fogueira desse mundo? Não. Esse não. Não. Tá morto? Não é que esses bichos tão mexendo o saco aqui. Eu acho. Eu acho que eu não... Caramba. Não tenho certeza. Tem um quadra-chuva. Ah, tem sim. Campfire Respond. Tem sim, tem sim. Ah, pode matar. Ai, que saco. Entregou. Então vai, então. Mata mesmo. Ai, mata. Pronto. Para de chovo no saco. Tá chuva aí que eu não venho, Nora. Ah, é o calor. Não, não tem que tá calor. Você podia ver aquela desculpa. Não, Bruno. Se eu errar aqui, eu não fico molhado. Ah, é que eu não erro. Aí não tem como dar essa desculpa. Melhorou a piada ainda. A cor que é tão fofinha. Como pega ela? Você usa aquele telelocator fox. Aí você manda ela pra um local. Se tiver telelocator... Você tá louqueiro da vida. Eita. Sonora, volta pra cá, mulher. Por quê? Porque eu quero pegar o figo. Ah, agora que eu vi. Tava em outro ângulo. Ah, então você é dessas, então. Eu tava indo lá pra aquele lá. Tadinho, resetou a árvorezinha. Ainda bem que eu também nunca erro. Quantos figos que você quer? Todos. Porque mesmo assim ainda não é o suficiente. Ah, Bruno. O quê? Meu nome. Achei que tinha quebrado o barco. Quer dizer, na verdade não é meu nome. É meu nome profissional. Você tem madeira aí pra fazer Repair Kit? Qualquer coisa? Tenho. Kit Repair, sei lá. Kit Repair. Tem. Tem coisa de abelha aqui que você quiser. Tá. Agora eu entendi o porquê. O computador tava ruim. Por quê? Atualizando. Tipo, daqui. Atualizando, não me contou. Tadinho, o Cesar foi o primeiro a chegar, gente, na reunião. E não conseguiu jogar. Uma coisa tinha que dar errado. Quando tudo dá certo, alguma coisa tinha que dar errado. Exato. Como diz o nome do vídeo que eu fiz hoje, pessoal? Vai lá. Que vocês vão ver que episódiozinho bonito, né? Nada é tão ruim que não se possa ficar pior. Eita. É o jogo? Tá com quantos no ar, Figo aí? Cinco. Cinco? Tô com dez. Vambora, então. Dez, não. Estamos com dez. Eu vou comer alguns aqui agora, porque eu tô com fome. Tá. Brincando, vambora. Concordo plenamente, a Lady. Acho que são dezoito. Pode ir de velha? Acho que são dezoito pra deixar gigante. Não, são seis coisinhas. De doze pra deixar gigante. Essa aí é uma das poucas coisas... Pode ir, não. Uma das poucas coisas que eu sei de cor. Vai bater, vai bater, vai bater, Bruno. Eu não tinha visto aquele, eu tava desviando dessa. Coloco o reparador aí, lá nois. É, pode colocar. Eu tô guiando o barco enquanto você tá andando pra lá e pra cá. Eu tava achando que eu que tava guiando. Ela andando pra lá e pra cá e eu coloco o reparador aí. Eu tava achando que eu que tava guiando. As datas, geralmente, de meia e meia hora. Ah, o... O bíbole. É. Eu não tinha essa parte do mapa, eu tô explorando aqui. Então a gente volta e pega... Vai reto. Você sabe as datas. Puxa. Não, por favor, por favor. Esse é isso. Ai, não, não. Quase. Nossa. Tem algum ufo com um parrudão aí? Né? Ah, depois eu te pego isso aí. Alguém seguiu nos youtubers? Cabeza? Cabeza. Muito obrigado pela inscrição. Não vou ler o resto não, porque eu não sei se é palavrão. Não, ela pode deixar aí, tá? Depois a gente vem buscar. Eu vou... Só pra não deixar tanta coisa no parco. Ah, tá. Achei que você ia trazer semente. Não, não. Dia 3, deve sair a TT do ano do Catgum. E roadmap. Ah, eu tô interessado no roadmap. Roadmap aí, eu tô interessadão. Porque daí já fala se tem intenção de evento novo, se tem intenção de personagem. Coisa que eu acho que vai ter. Você não tá molhado, filho? Não, né? Que pergunta idiota. Você vai explorar perto da fogueira, que pode secar? Ah, que pena que eu não posso... Não, eu vou assar a minha semente. Entendi. Ué? Queria, mas meu PC tá meio morto. Longa história, mas vai demorar pra resolver. Por isso que eu tô sumindo, aliás. Eita, sinuso. Agora que eu li o documentário lá em cima. Deixa eu ver se eu perdi mais alguém. Eu tenho trauma da Wendy, a minha matava, as toupeiras, tudo. Eu ficava triste. Eita. Ah, mas tem como controlar a Abigail. É. Ela não mata. No single player ela mata. E toupeira não é um item... Quer dizer, não é um... Um bicho que acaba todos o seu mundo. Sim. Sempre tem também lá na... Lá embaixo, sempre cai uma toupeira. Pode cair num terremoto e você, tipo, trazer lá pra cima e... Começa tudo de novo. Sim. E com uma você faz um monte. Eu indo pro caminho errado. Como sempre. Contou? Pera não tem como. Pega num Swark Turf aqui. Boa. Tá viciado no Swark Turf. É diferente, por exemplo, do Cat Coon, né? Uhum. Evento do Cat Coon. Essa série aqui vai passar pelo evento do Cat Coon. O Cat Coon já é diferenciado. É. Dizem que se você destruir todos... Parece que tem um respaldo depois de um tanto de dia a dia em uma casa. Mas eu nunca paguei pro A.V. não. Oh, bora matar a Beli Rainha? Bora. Cadê o Bibo? Eu tô matando um Mozo Goose aqui. Fechou, ó. É, o Bibo é matador de boss. Nós matamos... Óbvio. Nós matamos o Todos Tu nessa série? Provavelmente não. A gente só focou na base, eu acho. É que eu não lembro. Já faz tempo que eu não jogo isso aqui. A gente tem que decorar e lembrar. Ó o que o Sinusos fez pra gente, ó. Coisa linda. Cheio dos porquinhos. Colocou as três skinzinhas. Vamos torcer pra vir um jeito de colocar casinha de Catcom. Quem sabe. Mas eu acho... Tá tudo esperando. Mas eu acho difícil quando vocês... Cara, vocês que tem um PC... Que dá lags. Tudo isso aqui no chão aqui deve zoar, hein. A gente tava precisando arrumar esse trem aqui. Nem só por vocês. Pela bagunça também. Coloca os figos na geladeira. Beleza. Tem que ver se tem caca de glomer já. Pra fazer os trem. Vamos ver. Tem mais ainda. Ah, tem um monte de caca de glomer. Cozinha do Bibo. Mano, ajuda eu a assar essas carnes de monstro aqui, ó. Uhum. A gente... O PC foi só desculpa pra arrumar a bagunça. Tá dentro da geladeira as carnes? Isso. Nossa, agora que eu vi. Bruno, ou quem saiba, as renas que dropam o chifre e voltam se morrem. Você quer fazer ovo, não? Vamos. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Vamos fazer ovo, então. Voltam se morrem. Eu acho que voltam, né, o Francierto. Se elas morrirem ou não. Ai, um pássaro. O quê? O pássaro morreu. As renas da cabra. Você quer desespawn e depois elas voltam. Elas voltam. Starbinks. Muito obrigado pelo follow, viu? Seja bem-vindo aqui em live no system do César, da Noraquila, do Francierto, o Bibo. E do Juninho. Salve. Salve. Da cabra, da cabra, do Klaus? A cabra do Klaus? Tem rena do Klaus, a cabra... É que ela falou assim, ó. Bruno, ou quem sabe, as renas que dropam o chifre e voltam. Não sei se... Meu, não, não tem. Elas voltam, sim. Eu falei cabra. Não, gente, eu falei cabra, mas você sabe que eu troco o nome das coisas, né? Ah, não, achei que era ela que tinha comentado o cabra. Não, eu falei rena do Klaus. Cabra do Klaus? Reina do Klaus, meu filho, meu Deus, vocês estão confundindo a minha vida. O chifre da cabra do Klaus faz o quê? Ela abre a bolsa do Klaus. Não, eu respondi a sua pergunta, mas não era isso que a gente estava falando. Mano, eu acho que a Nora está me zoando. Eu acho que eu estou zoando, né? Agora que você pensou. Na verdade, o chifre, ele não abre a bolsa. Tipo, o tanto é que você usa o chifre para abrir, o chifre quebra. Daí o cara vem pistola, descobriu assim, quem é que está tentando roubar ele. Daí você tem que dar uns tapas nele. Daí ele dropa a chave. Essa é a real. A real é que você tenta roubar do cara. E ele só vem... Bem pela cara tentar descobrir o que aconteceu. Você não cansa de estar certo, não, Cesar? Bem isso, né? Bem isso. Aí você mata, ele só quer saber quem está funcionando as coisas dele. A gente é muito cruel. E para piorar, para piorar a situação, o bicho é cego. Então você está roubando de um cego. Bem real, hein? Você traumatizou todo mundo agora, Cesar. Nunca pensei para esse lado. É, você não viu que dois é algo que conseguia, né? Nossa, o Cesar, ele não tem coração. Não, não, eu não. Eu nunca bati no Klaus. Tanto é que eu tenho dois mundos, o Klaus está lá quietinho. A bolsa dele lá está parada. Ah, tá. Eu nunca bati no Klaus. Quer dizer, sério? Você já me ajudou, Matal? Até porque, às vezes, quando eu bati, eu morri. Nossa, eu vou chamar o super... Nos meus mundos, nunca bati no Klaus. Eu deixo lá perfeito o bichinho. É medo, né? Aí é medo já. Não, é medo já. Não tem, desculpa. É isso que eu ia falar. 100%. Para que eu vou bater no bicho? Se eu já tenho uma Klaus sec. Você spawnou? Não, não spawnei. Klaus. Como assim? Klaus. Que isso, mano? Eu também tenho... Eu sei usar os Klaus também, né? Quer dizer, na verdade, eu sei usar o Gloomer, né? Então você mata o Krampus, é isso? O que o seu Kiwi falou muito bom ali, ó. Aqueles que são, teoricamente, os aliados do Klaus, você faz isso? Que bonito, hein? O que a gente faz misto? Você mata os aliados do Klaus, é isso que eu entendi? Se você mata o Krampus. É, se você mata o Krampus. A cabra do Klaus? Nossa, o chifre da cabra do Klaus, do peixe do autônomo? O Krampus são aliados do Klaus. Ó, vou ser errado aí, César. Olha, isso eu não sabia. Então, quer dizer... Não, não, mas eu... Nossa, César, eu não esperava isso de você, César. Eu peguei os aliados do Gloomer. Hashtag cancelado. Aí, não, mas eu peguei os aliados do Gloomer, não do Klaus. Então, o César só nega imposto? Tem uma desculpa. Não, lamento, essa aí, você saiu por fora. César, eu esperava mais de você. Não. Que decepção. Que decepção. Você vai ver roda com pessoas, cara. Ah, mas pelo menos eu não roubo de um cego. Mas mata aqueles que ajudam a proteger esse cego. Quando eles vêm pra, tipo... Quando ele tá com 5 mil de vida, é porque eles estão protegendo o ceguinho. Tá vendo você, Rado? Ah, não, mas eu spawno o Krampus de outra forma. Eu spawno com o Gloomer. Nunca batendo em um cego. Ah, não, eles só matam o ser mais inocente do jogo. É, inocente, aquele bicho só fica cagando na base toda. Para que tá feio, César. É, é duro, é duro. Para que tá feio. É errado, não. A cabra no chifre do Claudio. Voltei, gente. Sorry, um sumiço. Salve, Michael. E aí, Michael. Voltou junto com a série dos amigos. É, você viu? Ele tava esperando eu voltar com a série pra ele voltar. Ele fez greve. Ele fez greve de life. Entra aí, Michael. O Gloomer tava de boa até você ir lá e pegar. Ele tava só falando, não tava de Jorge lá. Se césar, vai lá e mata. O de Jorge. Jorge. O Dordinho. Errado não tá. Saudade do... Aquele que adorava o caos lá. Ele ia adorar esse comentário. Ah, o Klaus. Não, o Leandro. Leandro Gomes. Leandro, né? Adorava uma bagunça. Tanto que ele deixou a base dele toda bagunçada. Na verdade, eu tenho preciso enviar uma base minha pra você, né? Pro Bruno, visita. O chifre da cabra do Klaus. O chifre da cabra do Klaus. Tem, eu tô devendo um Francière. Tô devendo um visita pra turma. O chifre. Tanto que ele deixou.